O Instituto Cultural Amazônia do Amanhã trouxe para Altamira o tão esperado projeto Gastronomia do Amanhã. A Juliane Araújo trabalha como cozinheira há dois anos. Atualmente no Projeto Humanos, ela aproveitou a oportunidade para aprimorar as habilidades culinárias. E aí quando ela falou que vinha o curso de gastronomia, eu falei, eu quero. A questão de o que eu aprendi foi técnicas de segurança para o alimento, como lá no Cébro, eu trabalho na cozinha para atender o público do Projeto Humanos. Foi muito legal porque veio técnicas de segurança e eu vou entregar isso para ele, um alimento mais saudável, com mais segurança para eles, porque muitas coisas a gente não sabe, acha que sabe e não sabe. Então o curso de gastronomia trouxe isso. Completamente gratuito, o curso técnico prático visa capacitar 30 pessoas interessadas em aprimorar suas habilidades culinárias, gerar renda extra e até mesmo transformar a gastronomia em sua principal fonte de sustento. Sim, eu achei interessante a maneira de que o Masterchef falou sobre a receita, as precauções. Tinha muita coisa que nós, seres humanos, não sabemos durante a cozinha, na culinária. O projeto, baseado nos princípios da cultura alimentar amazônica, já beneficiou mais de 4 mil participantes em 20 municípios paraenses, promovendo a valorização da cultura, inclusão e transformação social através da gastronomia. Além das habilidades culinárias, os participantes também tiveram a oportunidade de receber orientações práticas sobre como se tornar microempreendedor individual em uma palestra realizada em parceria com o SEBRAE. O chefe Valnei Setubal, que acompanha o projeto em Altamira, demonstrou técnicas culinárias e compartilhou segredos para a preparação de pratos saborosos, encantando a todos com sua habilidade e conhecimento na área. É o segundo ano que a gente vem para Altamira. O projeto tem a turma com 30 alunos, certo? E esses 30 alunos, eles aprendem a cozinha regional. A gente valoriza a cultura gastronômica regional. O projeto busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente mulheres. Mas qualquer pessoa é bem-vinda no nosso projeto. A gente tenta passar essa questão da valorização dos ingredientes locais, resgatando a nossa cultura. A iniciativa patrocinada pela Equatorial Pará, Itaú e Instituto GPA, via Lei Rune, de incentivo à cultura do governo federal, vai além de simplesmente ensinar técnicas culinárias, mas também motivar os alunos a continuarem explorando a gastronomia como uma fonte sustentável de renda. O curso em Altamira chegou ao seu término com o Festival Gastronômico, realizado no Centro de Convenções e Cursos do Premém, onde os participantes puderam compartilhar seus aprendizados e receitas criativas. Mas acima de tudo, levar informação, levar um curso profissionalizante para aqueles que mais precisam. A Equatorial, ela investe na nossa sociedade, não só nos polos. Nosso diferencial é que a gente leva para todos os municípios do estado do Pará. Agora, o projeto segue para a cidade de Uruará, onde continuará sua missão de transformar vidas através da gastronomia, recebendo apenas cadastros reservas, devido à grande demanda e interesse da comunidade.